Música 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 Uma Música Estão adorando? Estão adorando? Estou adorando? Pô! Pô, isso aí é um... Pelo bom cheio, eu estou entendo. Eu estou entendo, não estou entendo, não. Ele saiu na hora. É, eu estou bem melhor. Não sei como. Vamos jogar! Vamos jogar! Vai tirando! Vai tirando! Não. Ei! Ei, ei! Neite ação! Boa, boa, boa! Vai, vai! Não. Boa. Boa, pode! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai! Aplausos 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 Obrigado. 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 E aí. Obrigado. É muito pesado, cara. Isso é tudo muito pesado no tempo. É o vinte que falou que o time, ele fala muito mal, também. Fala muito mal o time, cara. É muito pesado, porque é uma jogada levinha, cara. Aí, agora sim. Pode estar ouvindo. Beleza? É, Guga. Está assistindo, né, Guga? Deixa eu jogar aí para você filmar. Esse velho jogou bola. Deixa eu jogar aí para você filmar, Guga. Olha lá, olha lá. Olha lá, dói o olho da gente, olha lá. O olho da bola baixa do zagueiro. Ô, Guga. Entendi. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Muito fraco, Jair Telegrafa Telegrafa Ajeita no peito O cara até filmou um galasso desse Seus tempos, né, Chitãozinho? Poxa, ele ali era pra culminar, né, cara? Cacanha, pô! Ah, é do sorte, cara! Cingar pra quê, mano? Cingar pra quê? 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?